O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade. E se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não, de forma... Não, eu não estou em nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom, foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes. Essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. É a Polícia Federal mesmo. O senhor está advertido. Corta o tempo. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Muito bem, meus amigos. Vamos falar sobre essa vergonha que chamaram de debate lá no Flow Podcast. Eu confesso a vocês que eu estava esperando algo extremamente melhor, até melhor mesmo do que a grande mídia, mas até mesmo na parte técnica. Coisas básicas, assim, de transmissão ao vivo, produção audiovisual, apresentação, etc. Até nisso, o Flow falhou. Vou dar uma passada de pano aqui nesse sentido para o Flow, de certa forma, porque é a primeira vez que eles fazem. E também a iniciativa em si, a ideia é muito boa. O problema é como a ideia foi executada, demonstrando claramente que a organização Flow ou tem um lado ou permitiu que seu ambiente de transmissão fosse usado em favor de um lado. Obviamente que esse lado não é do Pablo Marçal, não é do lado da direita, é do lado aí do sistema, é do lado da esquerdalha, ok? Bom, não dá para falar sobre tudo, né? Nós temos aí quase cinco horas, mais de cinco horas de transmissão, então separei aqui apenas alguns trechos específicos para a gente comentar. E a entrada do debate já começou assim, ó. Já começou na entrada aí, tendo essa treta entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. Acho que o Pablo Marçal, ele quis se soltar logo ali, sabendo que estava sendo filmado, que ia para as redes e tal, porque, por conta das regras desse debate, ele não poderia ser tão imbativo lá na hora, né? Principalmente com o Carlos Tramontina querendo ser o baixião da justiça, completamente parcial, né? Estando ali regindo o debate. Aliás, essa apresentação do Carlos Tramontina, ela foi vergonhosa. E eu não digo nem somente pela parcialidade dele, pela forma que ele agiu, mas, vamos dizer assim, pela apresentação em si, né? O Carlos Tramontina parece que não nasceu para mediar debate. E também ele, tipo, querendo sair um pouco daquela roupagem de jornalismo e televisão, e tentando se encaixar numa, podemos dizer assim, num ambiente mais moderno, mais liberal, podemos dizer assim, da internet, ele acabou meio que forçando a barra, né? Querendo parecer mais legal e, ao mesmo tempo, com aquela responsabilidade, aquele profissionalismo do jornalista, e acabou sendo uma espécie de vergonha alia. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Mas vamos logo ao ápice do debate, né? Cala a boca, Tabata. Daqui a pouco é você. Vamos logo ao ápice do debate. O que aconteceu? Você teve ali a intenção de discutir propostas, né? Obviamente que o debate estava sem graça em relação a isso, porque discutir somente propostas, deixa eu ver no molhado, porque a gente já está acostumado com o político prometer, 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 e não cumprir absolutamente nada. A verdade é que a gente quer ver esse sangue na arena. A gente quer ver o barraco mesmo. A gente quer ver um político denunciando o outro e a gente vai escolher quem é o menos podre, quem tem o passado menos sujo ou quem não tem, pelo menos, o presente criminoso, podemos dizer assim, tá? O que aconteceu? O da Atena, ele foi pra cima do Marçal. Tem várias partes aqui do debate que a gente poderia destacar, mas eu vou logo pro ponto central, depois eu vou fazer uma análise geral sobre a questão do debate em si. O da Atena, ele foi pra cima do Marçal e fez esse ataque aqui, como vocês vão ver. Eu fui agredido de forma subliminar, mais uma vez, por um bandido condenado, pioneiro em crimes virtuais de assalto a banco a velhinhos. Me condena, mais uma vez, de uma forma brutal, por um caso investigado pela polícia e arquivado pela justiça. E da boca suja desse bandido condenado, eu sou obrigado a ouvir barbares. Eu não posso aceitar. Esse tipo de gente aí, ele vai responder, é na justiça. Ele fala em impunidade, mas ele não cumpriu pena pelo roubo. E ele era o artífice desse roubo. Ele deturou os seus colegas e desapareceu com o dinheiro, segundo a polícia lá do Goiás. É pioneiro, desde 2005, num roubo que é um dos principais roubos do PCC hoje em dia, que é o roubo virtual, o estelionato. Bom, vocês viram aí que o Datena fez um ataque direto ao Marçal. O Tramontina, depois que o Datena fala, depois da fala do Datena, é que dá uma advertência ao Datena, porque, a princípio, houve uma discussão entre os organizadores das campanhas, dizendo que não poderia ter esse tipo de ataque. E aí, depois dessa fala que o Datena falou tudo, que o Datena falou o que quis, acusou o Marçal sem prova alguma, chamou ele de bandido, falou que ele é ligado à facção criminosa e por aí vai, só depois que o Datena falou tudo, é que o Carlos Tramontina foi lá e deu uma advertência ao Datena. Mas, antes disso, o Datena acusou o Marçal de três crimes, sem nenhuma espécie de prova. Ofendeu a sua honra, e aqui não é simplesmente defendendo o Marçal, é analisando o fato como ele é. E aí, na hora do Marçal, quando ele foi responder esses ataques, e também responder ao Ricardo Nunes, que estava jogando piadinha para ele, olha só o que aconteceu. Não interrompeu o Datena o que ele estava falando. Você não interrompeu, você me dá advertência no final. E eu quero falar para você o seguinte. Não, candidato, candidato. Vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar do microfone, por favor. Corta o microfone. Desculpa, candidato. A senhora assinou regras. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. Cara, que vergonha ler o Tramontina, né? Quer transparecer uma certa imparcialidade, de alguém que quer cumprir as regras a todo custo, e olha o jeito do Tramontina, velho. É uma vergonha alheia. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Ah, você está aproveitando aí o último instante do debate para baixar o nível, mas os outros candidatos, indiretamente, já estavam baixando o nível há bastante tempo, mandando indiretinha para o Pablo Massal, e o Massal simplesmente respondendo também com direta. Aí, depois desse ataque direto ao Datena, onde o Tramontina só interviu e advertiu depois que a fala foi completa, o Massal falou, não, agora eu vou falar o que eu tenho que falar. E aí, se ele tiver que me dar uma advertência, já estamos no final do debate mesmo, ele só vai dar advertência depois que eu falar. Mas não foi isso que aconteceu. O Datena falou tudo o que quis, e o Massal não podia falar que o Tramontina ficava interrompendo. Vamos retomar na boa. Eu tenho... Eu interrompi sim. Eu não vou discutir com o senhor, por favor. As regras estão aqui. Eu posso interromper o senhor. Desculpe. Gente, como ela é poderosa, né? Eu interrompi sim, eu interrompi sim, como se ele fosse o dono do debate. Ah, mas o mediador precisa ter firmeza. Claro que sim, né? O mediador precisa ter firmeza, desde que esse mediador já tenha demonstrado uma imparcialidade e não seja uma vergonha alheia forçada, como é o caso aqui do Carlos Tramontino, né? Que foi ali a convite do Igor, né? Que parece que ficou bastante amigo do Igor, que inclusive, tá? Inclusive, eu tenho aqui minhas ressalvas em relação à postura do Igor com essa cultura da lacração, que inclusive, na minha opinião, abandonou um amigo, abandonou um amigo por conta do cancelamento. Enfim, vamos continuar. Não vou tecer esses comentários sobre o Igor hoje não. O senhor está sendo advertido e o senhor está liberado, por favor. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com o problema de creche. Isso não é da ofensa, tem que ouvir. Ele não gosta de crítica? Vai deixar assim? Vai deixar assim, não. Nós vamos prender a polícia federal. O senhor está sendo advertido pelo segurança? Peraí, 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 peraí. Nós estamos falando aí de um problema real que foi denunciado pela mídia, né? Vários portais de notícias falaram sobre essa denúncia da máfia da creche que está na gestão de Ricardo Nunes, que o nome do Ricardo Nunes é citado. Então, por que o Massal não pode falar sobre uma denúncia que já foi colocada em público? Da mesma forma que foi colocada em público as acusações contra o Pablo Massal e todo mundo comentou à vontade e não deu em nada. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade. Se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Rapaz, que postura lacradora, mequetrefe, metida machona do Tramontina, né? Claramente aí, ele está demonstrando um lado, porque com o Datena, ele não falou nada. Ele já estava completamente armado e precavido contra o Massal. E só não vê isso que não quer. Aliás, nos comentários lá, se você for nos comentários desse debate na live lá do canal do Flow, você vai ver várias pessoas se manifestando dizendo que mudou de voto. Gente que tinha voto na Tabata, que estava certa que ia votar na Tabata, gente que estava certa que ia votar no Boulos, já converteram o voto para o Massal, porque perceberam que parece que existe uma espécie de complô contra ele. Por que não querem ele lá? Por que essa espécie de complô contra ele? As pessoas não são mais idiotas, não. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom, foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato. É apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor. Também não era uma questão de respeito O Datena e os outros candidatos também, eles não assinaram essa mesma questão das regras? E isso não foi violado pelo Datena? Por que só o Massal é obrigado a cumprir uma regra que os outros não estão cumprindo? Carlos Tramontina está agindo aí como um militante esquerdista idiotizado. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes e essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E aí a Polícia Federal... O senhor está divertindo, corta o tempo. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. Olha a palminha no fundo, você viu? O senhor está excluído do debate. O tempo... O senhor tinha ainda 10 segundos. Por favor, o senhor pode se retirar? O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Uau, decisão do apresentador. Quer dizer, não existe uma bancada ali para poder julgar a situação. Não existe ali um conselho. Por decisão do apresentador. Ele quer mostrar autoridade. Quer dizer, um fim de carreira desse aqui que levou um belo de um pé na bunda da Globo que já não é porcaria nenhuma. Quer aproveitar ali seus 15 minutos de fuma para mostrar que é alguma coisa para lacrar para um grupo específico. Esse aqui é o momento que teve a treta lá entre os assessores. Eu não vou mostrar não para o algoritmo não derrubar o vídeo. Deixa eu explicar para você o que aconteceu. Nesse momento aí, o assessor do Ricardo Nunes agrediu um assessor do Marçal. Bateu na mão para poder tirar um celular. O assessor do Marçal perdeu a cabeça e agrediu de volta o assessor do Ricardo Nunes. E a mídia começou a mostrar somente uma parte do vídeo dos bastidores, depois vocês pesquisem aí, onde mostra o assessor de Marçal dando um murro no assessor do Ricardo Nunes, mas não mostra o vídeo completo. No vídeo completo, você vê o assessor do Ricardo Nunes agredindo, batendo primeiro no assessor do Pablo Marçal. E qual a minha opinião em relação a isso? Sabendo que a mídia iria relativizar a violência como relativizou o caso da cadeirada, o assessor de Marçal, mesmo tendo apanhado, mesmo tendo apanhado, deveria, por exemplo, apenas ter gritado ó, fui agredido aqui, fui agredido aqui e não ter revidado. Ah, o cara vai bater e você não vai fazer nada? O cara revidou em legítima defesa. Eu sei, mas nós estamos falando de uma campanha política, de um jogo de cartas marcadas, onde eles ficam caçando um átomo de pretexto para perseguir o Pablo Marçal. Então, o assessor do Marçal, ele errou nesse sentido, não deveria ter revidado, era melhor ter dado um grito, era melhor ter saído como frouxo. Olha o Mamãe Falei, cara, o Mamãe Falei é um gênio em relação a isso. Eu não gosto dessa coisa do Mamãe Falei, do Arthur Duval, mas eu respeito muito a inteligência dele. O Mamãe Falei, ele vai nas manifestações lá dos esquerdistas, dos petistas, dos vagabundos, dos fumadores de maconha. É, eu tenho esse cabelo aqui de maconheiro, mas não fumo maconha não, tá, gente? É, ele vai lá, provoca todo mundo com perguntas, eles ficam putinhos, vão pra cima do Mamãe Falei, o Mamãe Falei toma porrada, se defende, protege o rosto dele, mas não revida, cara. Uma única vez que eu vi o Mamãe Falei revidando, isso foi lá na Lespe, contra outro deputado, que ele fez punho e tudo mais, mas foi uma outra situação, né? Mas na grande maioria das situações, o Arthur Duval simplesmente não revida, e era isso que era pra ter sido feito aqui, entendeu? E aí deu motivo pra mídia falar. E o que que aconteceu, pessoal? Eu acredito que a opinião do Pilhado, ela vai contemplar a minha opinião, a opinião de vocês, sobre essa postura do Carlos Tramontino. Flow, vocês são uma vergonha. Vocês que sempre se fizeram de neutrozinho, sempre se fizeram de imparciais, mentira! O Flow é de esquerda. E quem é o Tramontina, gente? O cara que nunca foi nada na Globo. Nunca foi nada na Globo. Sempre na Globo foi uma chacota. Parece um robô falando. E aí quer tirar o Pablo Massal de um debate por ordem do apresentador. Você é quem? Você não é ninguém. Ninguém nem sabe quem é Tramontina. É mais um que foi resto na Globo e tentou emprego em outro lugar. A verdade é que todo mundo só conhece o sobrenome Tramontino por causa das facas, né? Não por conta do jornalista. É uma vergonha. São de esquerda e se fazem de neutros. Você que é de direita, que dá audiência pra Flow, é isso que eles são. Eles se fazem de imparciais. São covardes. Aliás, pessoal, né? Teve muita gente dizendo que se desinscreveu. Queria se desinscrever do Flow Podcast. Eu acredito que, muito provavelmente, nessa brincadeira aí, o Flow deve ter perdido uns 100 mil inscritos, no mínimo. Eu prefiro quem é de esquerda, mas assume. Eles não. Se fingem de neutros, mas fizeram uma covardia com o Pablo Massal. Olha isso. E olha o Tramontino. Ordem do apresentador. Quem é Tramontino? Pra mim é só uma marca. De resto, eu não conheço como nada. Corta o tempo. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu não acredito que eu fiquei acordado, né? De madrugada. O que eu não pude assistir na hora da transmissão é que eu estou gravando umas aulas de um curso que eu vou disponibilizar em breve aqui pra vocês. E aí, no momento da transmissão, eu estava gravando as aulas desse curso. Aí veio a notificação do debate do Flow. Falei, poxa, deixa aí. Depois eu assisto. Cara, eu virei à noite assistindo isso pra chegar agora de manhã cedo, trazer o vídeo pra vocês. E, cara, perdi meu tempo. E eu digo que eu perdi meu tempo? Por quê? Ah, vamos discutir propostas. Esses vagabundos aí só querem dizer que querem... Só estão com esse discurso de vamos discutir proposta porque no embate onde mostra os podres, onde se questionam as ideologias, as pautas que eles defendem, eles perdem. Eles não têm argumento pra poder defender o indefensável. Eles querem vir com proposta pra ludibriar o povo. O Boulos vem com aquela que vai ser fiada. Não, agora vamos discutir propostas. Eu não vou discutir com pessoas assim porque o povo de São Paulo... Cara, na boa, velho, na boa. Aí o Boulos faz aquela boca de BCT, de periquito. Cara, me dá um nojo aquilo. Por quê? Porque ele sabe que a população mais pobre e as pessoas que estão ocupadas demais trabalhando, o pessoal tá trabalhando, o pessoal não tem tempo, muitas vezes, de se aprofundar no que, de fato, são ideologias políticas, espectros políticos, o que é esquerdo e direito. A pessoa vai votar por conta de uma proposta que nem vai ser cumprida, que é mostrada no debate, e a pessoa não entende a ideologia nefasta que tá por trás do Boulos. Mas se você falar pra essa pessoa, ó, o Boulos, ele apoia um ditador, que é o Nicolás Maduro. Sério? É, tá certo, tá aqui a prova. Aí ele não quer. Ele quer chamar isso aí de discurso de ódio. Ele quer chamar isso de fake news. Como eu falei, gente, a gente não quer ver debate de proposta, não. Porque se fosse pra debater proposta, se de fato for pra debater proposta, todo mundo tem que ter um passado limpo. Ninguém pode ter nenhuma espécie de ligação com essas ideologias nefastas. É pra debater proposta? Ó, seguinte, vamos debater uma proposta. Coloca o assunto em pauta aqui e todo mundo vai falar sobre determinado assunto. Candidatal tem três minutos, candidatal tem três minutos, candidatal... E discuta ao mesmo tempo a sua proposta e deixa o pau quebrar. Não, eu discordo que a proposta tem que ser assim, então... Mas, velho, a gente sabe que a grande maioria das propostas ali é só falácia, é só garganta. Então o povo quer ver mesmo quem é o menos pior. Infelizmente, se tratando de política brasileira, as pessoas não vão votar por conta de proposta, meus amigos. As pessoas vão votar naquele que é menos pior mesmo, naquele que tem o passado menos sujo ou que não tem o presente criminoso. E diante do cenário que tá aí, cara, o menos pior é o Pablo Massal. Essa que é a verdade. A Marina Helena também, só que, como eu falei pra vocês, a Marina Helena é traíra, cara. Eu não confio na Marina Helena depois do que ela fez com o Pablo Massal no debate da TV Cultura. E não é porque ela foi pra cima do Pablo Massal, não pode tocar no Pablo Massal, não pode clicar no Pablo Massal, não, não, eu quero que o Pablo Massal se lasque. Eu não sou idólatra de político, não. Eu apoio o Pablo Massal, mas eu não vou ficar blindando o Massal de críticas, não. Por isso que eu fico feliz como, por exemplo, um cara como o Marcelo Brigadeiro vai lá e faz uma explanação muito justa, pega ali o que, de fato, são questionáveis de posturas do Massal e tal. Eu acho legal críticas sobre o Massal da forma que o Marcelo Brigadeiro faz. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu discordo, mas isso não vai mudar em relação ao meu apoio a ele pra essa campanha, pra essa eleição, e ponto. Mas é importante você manter o pé firme no chão. Mas se tratando da Marina Helena, ela foi covarde. Essa que é a verdade, cuspirou no prato que comeu. Ah, vamos mostrar logo aqui a chatábata logo? O comentário dela em relação ao que acaba de acontecer. Meu Deus, que fim do mundo. A Tabata, gente, a Tabata até palavrão falou. Merda, né? Desculpa o português, mas assim, que grande merda. Pablo Marçal consegue mais uma vez. A gente tem um debate que ia entrar pra história dessa eleição como o debate em que mais se falou de proposta. E aí, qual que é a minha leitura? Fica claro que quando o Pablo Marçal não tá dando um espetáculo, um showzinho de merda dele pra aparecer e ganhar dinheiro, ele não tem nada a dizer. Não tem nada a dizer de nada, porque não tem ninguém. Cara, a Tabata é bonita. Pelo menos eu acho a Tabata muito bonita, mas sinceramente, velho, na boa. Eu não conseguiria ter um relacionamento com a Tabata não. Ah, que é você? Tu é feio pra caramba. Você acha que é ele querer? Pô, cara, eu casei com uma mulher gata. Minha mulher é bonita. Eu acho minha mulher bonita. Eu acho. Eu acho minha mulher bonita. Pra mim, né? Muita aria pro meu caminhãozinho, inclusive. Mas, velho, eu não conseguiria ficar com uma mulher igual a Tabata não, porque a mulher é muito chata, velho. Mulher é muito forçada. E, mais uma vez, o discurso, ai, nós queríamos discutir propostas. Nós queríamos discutir propostas. Essa conversa fiada de discutir propostas é pra esconder o verdadeiro caráter deles. O Massal, ele foi, chutou o pau da barraca. Ah, vocês querem discutir propostas? Eu vou mostrar pra o público quem vocês são. Ah, Massal, mas é isso. É, vocês estão falando de uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. Eu era moleque. E eu tô falando de coisas que acontecem agora. Estou falando de coisas que acontecem agora. Gente, e não duvidem se tentarem tirar o Pablo Massal do debate da Globo. Eles querem fugir dessa questão do debate mesmo frente a frente porque eles não têm argumentos, não têm estrutura, não têm psicológico pra ir pra cima do Massal. Eles não aguentam pressão. Você vê o Massal aí acusado de um monte de crime, de um monte de coisa, de crime que ele não cometeu, de associação com facção criminosa, etc, etc, etc. E o cara tá ali. Aliás, depois desse debate parece que o Massal chorou. Esse cara tá tão doido de crer essa confusão com esse povo. Eu não tenho um real de dinheiro público, poxa. Não tenho um minuto de televisão, não tenho um minuto de rádio. É justo disputar a eleição que se esvaiando? Esses caras estão gastando 100 milhões do nosso dinheiro. Isso é comum pra você? Esses caras não limpam esse Tietê desde 1990. Isso é comum pra você? Gastaram um bilhão esse ano e aumentou 23% a quantidade de pessoas em situação de rua. Onde eu passo? Essa cidade tá suja. Esses cabines de emprego desses canalhas. Não prometi vaga pra ninguém em lugar nenhum. Nossos filhos estão nas escolas sendo erotizados. Tão ensinando ideologia neutra. Tão fazendo eles cantarem o hino nacional todo distorcido. Você não fica indignado com isso. Tem uma alma aí dentro. Aqui é uma alma gritando pra outra. Claro que você tá fazendo, mano, isso não é brincadeira, cara. Eu não tenho um contrato com nada público. Eu não dependo de nada público. Só que uma fúria na eternidade tá dentro do meu peito pra servir vocês. Não faz dinheiro. Algumas pessoas podem estar falando aí e com certeza estão, né? Ah, é o fingimento, faz parte da estratégia dele, ele tá... Cara, na boa. Eu vejo sinceridade no Marçal. Eu vejo sinceridade no Marçal. Ele é tão sincero que ele mesmo entrega as táticas que ele tá fazendo. Ó, eu manipulo mesmo uma situação pra que a pessoa reaja de uma forma que eu tô esperando pra ela mostrar quem ela é. Ó, nos debates anteriores eu mostrei o meu pior lado pras pessoas verem o pior lado dessas pessoas. Então, assim, cara, você pode dizer que o Marçal é um safadenho, tá? Mas é um cara sincero. Eu acho o Marçal um cara muito sincero. Por exemplo, o caso mesmo da eleição de 2022 quando o Marçal falou aquelas merda lá. Ah, Bolsonaro e Lula são a mesma coisa e tal, não sei o quê. Depois ele mesmo voltou atrás, né? Apoiou o Bolsonaro no segundo turno e disse que não era a mesma coisa. Ele falou, gente, ó, não é a mesma coisa. Eu falei aquela besteira lá porque a gente tava num jogo político, foi estratégia política, meu intuito era atacar os dois. Ele mesmo admitiu, pô. Então eu vejo muita sinceridade no Marçal, tá? Acho que são legítimas até as críticas contra o Pablo Marçal em alguns sentidos. Por exemplo, algumas críticas que o canal Alan dos Panos, que é um canal de humor que eu gosto muito que fala sobre política de maneira muito bem humorada aqui no YouTube. O canal Alan dos Panos faz umas críticas bem interessantes em relação ao Marçal, mostra umas contradições. Então pega os vídeos mesmo do Marçal, tá? Eu acho interessante esse tipo de crítica, acho legítimo. Mas velho, na boa, velho, na boa. Alguém vai ter que sentar na cadeira da prefeitura e eu prefiro dar uma chance pro Marçal, mesmo que a gente se decepcione. É simples assim, tá? Inclusive o Marçal, parece que ele falou, ele falou do Bolsonaro. Ah, mas não vou mostrar isso aqui pra vocês, não. Inclusive ele fala desse assessor do Nunes que foi assessor do Bolsonaro, esse assessor do Nunes que agrediu primeiro o assessor dele. Enfim, pessoal, vergonha ali esse debate. eu sinceramente, cara, eu preferia nem ter assistido. Na boa, era melhor ter pego os cortes. O que que aconteceu? Ah, me dá um corte aqui, pegar os cortes, comentar os cortes, calma. Mas eu assisti tudo pra poder fazer uma análise justa, velho. Aí eu falei que ia fazer um comentário geral sobre os debates, mas acho que isso aí já foi contemplado, hein? Tá, pessoal, antes de encerrar, ó, eu tô preparando uma escola, né? Uma academia, uma escola sobre política. O nome da escola é Academia Segredos do Poder, que é voltado para as pessoas que se esforçam muito pra entender sobre política, mas elas não conseguem absorver pro completo. É aquela pessoa que sabe que a esquerda é ruim, é aquela pessoa que sabe que tem falcatron, mas essa pessoa não entende o que tá acontecendo. Então, essa academia, ela vai começar ensinando beabada política, os bastidores do poder, né? A gente, nessa escola, nós vamos ensinar algo que é além da política. Nós vamos falar o poder por trás da política e de como outros poderes usam a política. Ou seja, é pra você e pra aquela pessoa que não entende nada de política. Nada. Vai ser uma escola, né? Eu tô gravando as aulas já. Vai ser uma escola onde nós vamos ensinar uma política básica do zero no beabá com a linguagem simples, mas muito aprofundada. Você que acha que entende de política, você vai se surpreender nessas aulas, tá? Mas a gente vai fazer tudo isso aí com um viés conservador, libertário, liberal na economia, mostrando os perigos da esquerda e de como tudo isso tá aparelhado pela esquerda e pelo centrão e por uma agenda global que visa avançar um projeto de poder pra frente. E é por isso que aqui no Brasil essa agenda global usa a esquerda e o central, tá? Então, Segredos do Poder vai ser muito mais do que uma escola subítica. É um chamado ao despertar sobre o que de fato acontece pra esses bastidores. tá além dessas análises políticas que você vê aí. É algo muito mais profundo. Nós vamos entender o contexto ideológico, filosófico, por trás de tudo isso. Em breve eu vou estar disponibilizando aqui o Acesso à Escola, tá? Vai ser um conteúdo a princípio, como eu falei pra vocês, onde nós vamos começar ensinando o beabá da política. Volto a dizer, mas se você acha que sabe alguma coisa de política, eu desafio você a assistir as primeiras aulas da academia, não é um curso, é uma escola, é uma academia onde nós teremos aulas e teremos módulos. E não vai ser um curso que vai ter uma quantidade de aulas e vai parar, não. É uma escola, de fato, sobre política, sem ideologismos, mas com uma cosmovisão conservadora e libertária, mostrando como, de fato, funcionam os bastidores do poder. Ah, eu sei como funcionam os poderes no Brasil, né? É legislativo, executivo, judiciário. Cara, isso é muito raso perto do que eu ensino no curso, perto do que eu mostro no curso, não, na academia. E como eu falei, não é um curso com um determinado número de aulas e depois vai acabar. Não, é uma escola, é uma academia. E eu garanto a você que quando você ouvir as coisas que nós vamos discutir lá, tem coisa que a gente discute lá que não dá pra falar aqui. Quando você ouvir as coisas que nós discutimos lá, sua visão sobre política, sua visão sobre a vida, sobre o Brasil, nunca mais será o mesmo, tá? Enfim, logo, logo vou estar divulgando aqui pra vocês. É novo, gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sino. Tô esperando você no próximo encontro. Tchau.